A posição 2, a Paula estava lá no fundo, ela tem condição de ajudar no bloqueio e chegar na saída. E o ponto de saque! Ponto para o Brasília Paula no serviço! 15 a 11 no placar. No saque a Paula, acabou de meter um ex. Mais um bom saque, Mayara, de novo Paula! Bota lá dentro! Ponto para o Brasília, o segundo ex-consecutivo da Paula. E o saque da Giovana. Paula, distribuição da Letícia, tentou uma combinação com a Pacchiard! Ponto para o Brasília! 24 a 18, set point do time da casa. E veja aí, não deu certo a combinação, mas ganhou o ponto ali. A Ariane Helena Pinto, tem 25 anos de idade, 1 metro e 90. Andressa, bola de meio para a definição da Júli. Bola para o alto, Letícia Pacchiardi! Defesaça da Andressa, Mayara, passa de graça, a Fetomé, Paula, Letícia na ponta, Pacchiardi! E engolida pelo bloqueio! A bola veio coladinha na rede, chegou o duplo montado da Mari... No saque a Giovana. Bom, o saque da Giovana! De novo em cima da Paula, ponto para o Fluminense 13 a 11. E acho que vai sobrar ali para a Paula, hein? O Portela chama a Neneca, vem mudança na equipe do Brasília. Então espera ali na posição 2, né? Para você depois reagir caso ela largue, senão fica parada para a defesa. Vitória, bola da Vivian no meio, Aline, essa bola vai voltar, Aline de toque. Toca na Natasha, levantou a Júlia, Fernanda, Tomé, Vitória para o alto, Vivian no contra-golpe. A pipe da Neneca largando na Giovana. Chega a Natasha, Fernanda, Tomé de novo no corredor, Ariane, Vivian na ponta, Pacchiardi! É ponto de bloqueio, Natasha! Empata o 7, o Fluminense, 19 a 19. Temos um jogo, Andréia! A Fluminense cresce muito, vem muito bem agora nesse finalzinho de 7. Seguindo o saque a Júlia. Letícia, de volta com a Adriane, solta o braço, bota para o alto a Giovana, Júlia. Passa de graça a Mayara. Letícia, Ariane, bola coladinha. Volta de graça, Natasha, levanta, Fernanda, Tomé, largando. Pacchiardi, Letícia, Neneca na pipe, larga de novo. Giovana, Natasha, Fetomé na diagonal. Bota para cima a Letícia. Neneca tenta um ataque complicado, Natasha. Giovana abre o jogo, Fetomé largando. Espetacular, Pacchiardi, essa bola não volta. Num pequeno rali, a definição é do Flu, que volta a ficar à frente no placar. De novo numa largada, hein? É muito legal esse fair play que tem o vôleibol, né? Já é tão difícil de ser árbitro dentro de uma partida. Quando tem alguém que colabora, facilita. E o ponto de bloqueio da Edna para fechar o set. Tocasso da Edna para cima da Mayara. 26 a 24, 2. O que você achou da Karol Conká ganhando a prova do líder ontem? Você queria ou você não queria que ela ganhasse, Edna? Olha, eu dormi, mas eu não queria que ela ganhasse. Acho que o Brasil não queria. Vamos para o jogo. Aquele 17, eu ainda estou engasgada. Aquele bate e volta, meu Deus do céu. E aí o primeiro ponto do set. 7 pontos de bloqueio, Ariane, 1 a 0 para Brasília. Acho que ninguém curtiu que a Karol Conká ganha a prova do líder. Acho que só ela, viu? O Osasco atropelou o Sesc Rio Flamengo no tie-break. Vitória da equipe paulista que soma 2 pontos. O time carioca soma 1 pontinho. Largou a Mari de novo, hein? Ariane, Letícia na ponta. Pacchiardi trabalha com bloqueio. Fetomé para o alto. Vem a Mari. Ataca sem muita força. Contra-golpe, Letícia. Ariane! Um tocaço para cima da Ariane! Abre vantagem o Flu. Seis a dois no placar. Muita dificuldade para o time da casa virar a bola, hein? Vem para o saque a própria Ariane. Tenta diminuir o prejuízo nesse terceiro set. Andressa, chega um passe-se ali para a Giovana. Fetomé, toca no bloqueio. Cobertura da Nenéca. Bola para o alto. Passa Pacchiardi. Mari, Giovana, Fetomé. Bola para fora. Bola direto para fora da Fernanda Tomé. E é aquele ponto que dá aquela moral, né, Andréia? Porque o show de defesas, principalmente ali da vitória... Vejo mais como um erro da atacante do que da levantadora, né? Porque a levantadora está numa situação difícil. O atacante tem que ajudar, trazendo um pouquinho, acelerando um pouco mais. Uma leitura diferente. E de novo a Pacchiardi. Enfrenta o bloqueio e toma um tocaço! É ponto para o Fluminense. E ele coloca a Ariane como bloqueio... Vem para o serviço mais uma vez. Está na bola aí. Aline. Saque na Andressa. Bola com a Ariane. Insiste com a saída de rede ali. O time do Flu vem largar da Ariane. Andressa, Rose na ponta. Maiara! Bola, bola para fora. A arbitragem diz que o bloqueio vai para fora. É o saque da Letícia. Complicando o passe da Maiara. Natasha, Ariane, na pancada. Bloqueio da Edna. Bola que volta de graça. Escorregou a Letícia. Aciona a Edna no bloqueio. Pacchiardi. Letícia, a Edna de novo! A Natasha olhou para a Edna e falou... Você não vai passar, Edna! Duas vezes trabalhando no bloque. Dezenove a quinze. Diminui a vantagem ao Flu. E veja a Letícia chamando a Edna. E no simples. Está no serviço a Maiara. Neneca. Letícia, bola de meio. Aline! No chão levantou a Giovanna. Passa a Mari. Letícia acionando a bola com a Paula. Solta o braço pela entrada de rede. Vem contra a golpe. Passa de manchete a Mari. Ariane. Letícia no meio. Aline! Bota no chão! Ponto para o Brasília. 22-17. Aline ganha um beijo ali carinhoso. A Letícia da central. Aline. Veio muito bem no contra-ataque. Um contra-ataque rápido com a central. Desestrutura um pouco o bloqueio. Saque venenoso. Andressa. Bola na ponta da Giovanna. Fetomé no bloqueio. Para o alto alascano. De novo. Bola com o Fetomé. Largando no meio da quadra. Vitória. Passa. Do jeito que dá a Letícia. Andressa. Giovanna. Fetomé. Larga. Neneca. Letícia de segunda! Mostra a personalidade à garota. Bota no chão. No momento de pressão faz 23-17. Há duas bolas da vitória o Brasília. Segue no serviço Argentina. Neneca. Bola de meio. Aline fica no bloqueio. Cobre Ariane. Bola na ponta. Pacchiardi para fechar. Bola para o alto alascano. Giovanna no contra-golpe. Larga Fetomé. Ariane. Letícia na ponta. Pacchiardi. Isabela Pacchiardi para fechar o jogo. 25 a 19. 3 a 1 para o Brasília. Que derrota o Fluminense, Andréia.